Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar mais tracinhos, mas dessa vez na nossa linha horizontal e não no nosso node card, beleza? Então partiu aqui, ó. Pra criar esses outros tracinhos que a gente tem no nosso layout, ó, que é esses tracinhos na extremidade, o que eu vou fazer? Primeiro, eu quero liberar o espaço aqui desses tracinhos na extremidade em relação ao traço que a gente já tem. Então vou, sei lá, liberar, sei lá, 20 px aqui e 20 px desse lado, beleza? Eu vou liberar 20 px de cada lado e 40, então eu tenho que diminuir 40 do 100% aqui que a gente já tem, que tá ocupando 100% do pai. Aí que tem uma malandragem muito boa, o que você pode fazer aqui, ó? Você pode usar uma parada chamada calc, você consegue fazer contas matemáticas, ó. E a parte mais interessante, você consegue fazer contas com unidades de medidas diferentes. Então eu quero tirar 40 px de 100% da tela, que é 100% do pai, que por acaso aqui é a tela, né? O main carrossel é o pai dele, do elemento after, que é o mesmo da largura da tela, só uma coincidência mesmo, nesse caso específico. Então menos 40 px, que aí eu vou tirar 40 px de cada lado, ó. Um pouquinho mais, né? Eu acho que eu vou tirar 80, ó. Porque aqui a gente tem, ó, 40. Deixa eu dar uma olhada no nosso layout ali, ó. É, 40, ó, 40 de cada lado mesmo. Então eu tenho que tirar 80 aqui, ó. Pronto, vamos ver se vai funcionar, ó. Olha lá, já tirei 80. Agora eu tenho que posicionar esse elemento 40 px em relação à esquerda, né? Então o nosso left aqui, que é zerado, vai ficar com 40 px. E pronto, agora só tá faltando os pontilhados mesmo. O que eu vou fazer pra criar os pontilhados? Vou pegar esse mesmo elemento que eu já fiz, vou copiar aqui, ó, colar. Só que eu vou chamar de before, certo? Aí eu vou ter de novo, ó, o traço aqui pra gente. Só que eu vou colocar ele como 100%. Em vez desse cálculo maroto que a gente fez, eu vou colocar o calque como 100%. E vou trazer a cor desse elemento aqui como vermelho, ó. Ou qualquer outra cor, não tem problema. É, vai ser vermelho mesmo. Aí, beleza. Vamos ver se vai funcionar legal, ó. Olha lá, funcionou, tá vendo? Tá aqui do lado esquerdo, ó. Só que eu tenho que pegar o left aqui e também colocar como zero, né? Senão não vai pegar do lado esquerdo. Eu pego do lado direito e tenho que pegar do lado esquerdo também. Olha lá, tá tudo bonitinho. Só que eu tenho que fazer isso ser pontilhado, né? Não uma linha certinha. Então, eu não vou poder usar a altura como eu fiz aqui, ó, largura e altura. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar uma borda, né? Então, eu vou usar aqui o border, basicamente. E aí, o border eu vou usar, colocar como 5px. Solid. Mentira, solid nada. A gente passa aqui o dash. E coloca aqui com a cor preta, ó. Vamos ver como é que vai sair aí, ó. Olha. Então, eu tenho o tracejadinho aqui, ó, que eu queria. Pode ser até menos aí do tracejadinho. Acho que se eu colocar menos aqui, ó, fica mais interessante, né? Vamos ver se eu colocar 4 aqui e vai ficar legal, ó. Ou talvez um 2.5, né? O 2.5... Ah, quanto que eu coloquei no node? Vamos ver, dar uma olhada quanto que eu coloquei no node? Eu posso deixar a mesma coisa. Qual que é o valor do border aqui? Deixa eu procurar aqui, ó. Border dash 2.5. 2.5px. Então, vamos aplicar a mesma coisa, ó. Então, aqui vai ficar 2.5. Então, na real, a nossa borda aqui também vai ficar 2.5, né? Vacilei aqui. Deixa eu deixar aqui, ó. 2.5px. Aí a gente vai ter um traço aqui chavoso. E agora eu vou tirar esse 5px aqui. Não faz mais necessidade de ter 5px nem o background, ó. Vamos ver se ele já vai ocupar ali como esperado, ó. Olha lá. Já ficou interessante. Mas a nossa borda tem que ser um pouquinho maior aqui de cima. Deixa eu ver se é 3. Acho que vai ser 2.5. Acho que vai ser 5 mesmo. É, vai ser 5 mesmo. Mas deu uma diferencinha muito pequena ali, né, ó. Quase não dá pra perceber, né? Será que consigo resolver aqui, ó. 2.6. Deixa eu ver. 2.8. Vocês estão vendo a diferencinha? Bem pequena, mas dá pra ver, ó. Acho que agora arrumou, né? 2.8, ó. Aí, ó. Já funcionou legal. Hum, não funcionou não. 3. Aí 3, a borda caga tudo, né? Aí 3, teoricamente, aqui seria 6, né? Aqui eu tenho um borda em cima e um borda embaixo. É isso aí. É porque tem que ser número redondo, ó. Vamos de 6, tá suave. O 5 não funcionou muito bem, ó. 6 funcionou legal, ó. E aí... Ah, de 6... Será que de 6? Eu queria deixar 2.5 ficar mais pontilhado. Manja? Será que eu não consigo colocar um 5 aqui e vai que vai? Seria o dobro, né? Tá dando uma zoadinha. Não achei legal. Não achei interessante. Outra coisa que eu posso fazer aqui é do topo jogar no meio, que aí não vai dar pra perceber, ó. Foi muito. É, não tá andando no detalhe, não. Esse detalhezinho aí não dá pra colocar, não. Tá zoado. Nossa, que triste. Deixa eu ver. Eu vou deixar 3, então, na suavidade. E vou deixar aqui com 6 mesmo. Como sempre, a gente tem algumas limitações. O que eu posso fazer, na real, é aumentar esse espaçamento aqui, ó. Posso colocar 100, que aí vai ter mais pontilhado. E aqui 50, vai ficar bonito, eu acho. Aí, ó. Já ficou mais legal, ó. Já ficou mais elegante. Então, eu vou deixar assim, ó. Agradou. Tá bom. Achei chavoso. Achei legal, ó. Eu já tenho o pontilhado ali bacana. Então, é isso. A parte legal aqui que eu acabei de mostrar é que algumas vezes, o que vai acontecer? O layout planejado pelo designer nem sempre é tão fácil de implementar. Muitas vezes não dá pra atender exatamente como o designer pediu, dado a relação de custo-benefício. Daria pra gente fazer um quadradinho por vez e fazer exatamente pixel a pixel o que o designer pediu. Mas, em visão de produto, isso não é viável. Não faz sentido você perder muito esforço se você consegue chegar num layout próximo se agradar o designer. Quando eu falo agradar, não é agradar assim, não. Nossa, obrigada. Estou feliz de coração. Não, não é isso. Quando eu digo agradar o designer, é agradar no sentido da experiência do usuário, que não vai ser zoada, o usuário vai ficar feliz, né? Sempre o foco em quem usa o produto, beleza? O designer é com critérios, ah, não, não me agradou. Eu achei que não tá bonito. Aí você fala, não, peraí, vamos conversar. Isso aqui é bom pra você ou é bom para quem tá usando, tá ligado? Normalmente, os designers já têm uma visão muito boa disso, melhor que os desenvolvedores, beleza? Normalmente, os desenvolvedores que ficam, tipo, criando regras da lua. Então, toma esse cuidado. Tem que ter essa conversa. Você vai ter que conversar com a pessoa que fez o layout, né? Se o caso for você, você tem que dialogar com você mesmo. Mas, caso for outra pessoa, dialogar com essa outra pessoa pra ver se tem algum ponto que dá pra liberar ali, porque realmente ficou um pouco ruim, dá muito trabalho executar de uma forma diferente, mostrar o código, mostrar que você chegou numa solução próxima. Não vale fugir, né, tá ligado? Ah, não vou implementar isso, hein? Chega uma solução próxima que o designer pediu. Show? Valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo.